Prazer em te receber agora, Franklin Peixinho, um autor que está publicando um livro muito bacana. Deixa eu colocar, vou colocar na tela aqui para vocês o livro do Franklin Peixinho, Histórias da Casa Verde, Cor, Cárcere e Liberdade. Vou apresentar para vocês o Franklin aqui. Ele é professor de História, advogado, Ogã do IEAIE e Candelé, e militante do Círculo Palmarino Bahia, entidade do movimento negro, professor universitário do curso de Direito, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, mestre em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas, em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social, Ambos títulos pela UFRB, Universidade Federal do Recôncavo Baiano. É isso, Peixinho? Tudo bom? Tudo bem. E aí, Conde, quero inicialmente saudar todos os telespectadores aqui que estamos acompanhando, a galera pela internet, o 11 News. Estava acompanhando também o debate antes com a Flávia, importantíssimo, a gente está debatendo na atualidade as fake news, as falsas notícias. E aí, a gente pensa que é um fenômeno atual, mas na briga pelo poder, pelo poder político, sempre esteve presente a circulação das conspirações, das falsas notícias. Isso me remeteu a uma obra do Miguel Lhosa, a Guerra do Filho do Mundo, que tem uma parte que ele narra essas conspirações ali na época. É um livro de literatura ficcional, mas que vai abordar, tem uma parte que ele aborda essas falsas notícias. E no âmbito atual, no contexto atual, importantíssimo a gente não confundir liberdade de expressão com abuso de direito. E isso tem uma importância significativa, como nós falamos, da depuração da qualidade da democracia no que a gente está brigando. Viver um processo, um processo bem trágico, por assim dizer, dentro da democracia brasileira, interiormente, com a ascensão do fascismo no Brasil, e que não morreu, ele está lá incubado, e a gente tem um trabalho muito sério para superar esse estado de coisas que está lá incubado. E o combate às fake news, o combate às falsas notícias é de extrema importância. Perfeitamente. Aliás, Peixinho, eu acho que o fascismo nunca morre. Enfim, lamentável ter de dizer isso, mas ele sempre fica ali incubado, de fato, aguardando o momento para reaparecer. Nós não temos vacina para isso. Me parece que é um corolário da atividade simbólica do ser humano. Vamos conversar sobre tudo isso, sobre o seu livro? Perguntar primeiro para você, por acaso você tem uma luz aí no seu estúdio? Eu achei que ficou um pouco escuro. Se você tiver alguma luz, para a gente poder... Vamos ver, já melhorou um pouco. Você mexeu aí, já melhorou um pouquinho. Já está bom, para a gente ver você aqui direitinho. Você sabe que eu sou um praticante da capoeira e um dos mestres que mais me encantam pela música, inclusive, que produz. Eu tenho um CD do mestre Peixinho. O mestre Peixinho. Eu estou feliz em poder conversar com o Peixinho aqui também. Tão bom a gente ter essas conexões simbólicas. Você conhece o mestre Peixinho? Já ouvi falar, no âmbito da capoeira, que também é um símbolo de resistência do nosso povo. Resistência do nosso povo, povo brasileiro. Meu querido Franklin Peixinho, deixa eu trazer aqui. Você está publicando um livro que é uma história coletiva do povo negro e indígena. Vidas encarceradas, né? Você também fala de questões de LGBTfobia, intolerância religiosa e da ancestralidade do povo preto no Brasil. Eu queria que você falasse, em linhas gerais, assim, como é que é esse teu livro, que aqui está aqui, Histórias da Casa Verde. Aliás, Casa Verde por quê, Peixinho? Nós temos aqui em São Paulo um bairro muito popular, que é a Casa Verde. Por que você trouxe esse título aqui para a gente? Esse livro foi lançado na última Flip, pela editora Mondro. Agora, em 2023, a gente fez o lançamento lá. E Casa Verde, na verdade, é uma referência à obra O Alienista, de Machado de Assis. Esse bombaca-marte, de repente, começa a encarcerar todo mundo, no hospital psiquiátrico, e fazer um paralelo com o que a gente vive no Brasil. O Brasil é o terceiro país que mais encarcera no mundo. E todo o processo de encarceramento tem um recorte racial aqui no Brasil. Inexoravelmente, a gente não pode falar de encarceramento em massa sem trazer a reflexão racial. Esse livro é uma novela literária, tal como a obra O Alienista, de Machado de Assis. E ele foi desenvolvido na época que eu estava no mestrado em História da África, lá na UFRB, aqui no nosso recôncavo da Bahia, na cidade de Cachoeira. Lá, eu optei por desenvolver um paradidático, uma obra literária, para dialogar com os meus alunos do Cássere, dos Tempos de Zona Baiana. Enfocando em história da África, da diáspora, dos povos indígenas, através de uma narrativa literária. Então, aqui, a gente traz um trabalho de debate interseccional, porque não há como você falar sobre as opressões no Brasil somente por um viés de classe. Classe, raça, gênero, sexualidade, todos esses pontos de opressão se encontram no Cáceres, e que é um local de invisibilidade. A sociedade pauta pelo discurso punitivista, não, nós temos que encarcerar, nós temos que, se possível, matar, bandido bom, bandido morto, e não é bem assim. Tem alguns bandidos aí que nós sabemos, e se aplicasse essa máxima em relação a eles, não estariam nem concorrendo, nem inelegíveis. Mas, enfim, não estariam nem pensando em concorrer às eleições. Mas eu trago nessa obra literária, que foi publicada pela Mondro, essa discussão do ponto de vista literário, passando pela LGBTfobia, a personagem Babalu Lamborghini, que é uma mulher trans, também candomblacista, e enfocando em todos os aspectos que nos remontam do ponto de vista como um povo negro, como um povo indígena. A oralidade, a contação de histórias, a herança indígena, a questão da violência que marcou o nosso processo de colonização. A colonização é um processo violento, então ela está presente nessas linhas, mas não também do ponto de vista de nos colocar dentro da historiografia como um povo que foi massacrado, escravizado, mas também trazer outros elementos que a historiografia, que a literatura, ela invisibiliza. Então, por exemplo, Machado de Assis foi embranquecido. Cruz de Souza, a gente vai debater em literatura com os nossos alunos, a galera não conhece. Carolina de Jesus, então revisitar as mulheres negras, os homens negros que fizeram a literatura, a arte, a cultura, o geógrafo Milton Santos, por exemplo. Então, essa obra é um ponto de abertura para esse debate no campo das ciências. Então, ela é aberta para você trabalhar literatura, trabalhar história, trabalhar geografia, trabalhar poesia, a partir de referenciais do nosso povo. Como você colocou, você trouxe assim, eu sempre digo, você é mestre, você é doutor, você é professor, você é algã, sou algã do Ilê Axé e Candelê, uma casa de Axé aqui na Bahia, uma pele liderada pelo Babalorixá, tipo um dever de Oxum, pai é Désio, que é o meu pai de santo, mas nenhum desses títulos que você listou aí, que sempre listam para nos apresentar, eles nos blindam do racismo que nós vivenciamos. Então, eu quero sempre digo isso, é importante, a gente luta por ocupação de espaços na academia, ocupação de espaços no poder político, em diversos espaços, para poder combater o racismo, porque o racismo, ele não é somente você chamar alguém de macaco, é também uma luta para poder combater espaços de poder ocupado pelos opressores, porque são essas pessoas que têm o poder de morte e de vida sobre nossas vidas, sobre a vida de povos negros, sobre a vida de povos indígenas. Então, eu faço essa sempre recalca, apesar de ser professor, advogado, não sei o que, nada disso dá a menor importância quando o racismo toca em mim. Claro. Meu irmão, aqui nesse lugar, é lá. Mas é que é a sua atividade, a sua profissão também, você é um professor, você atua nessa área, evidentemente que você tem essa vertente, do artista, do escritor, e eu acho isso que é uma coisa fantástica, aliás, você conjugar essas duas atividades. Eu estou lembrando aqui, enquanto você estava falando, que o branco brasileiro, os brancos, eles acham que são brancos. E no Brasil, quer dizer, esses brancos, quando vão para a Europa, eles não são brancos, são latinos. O brasileiro, se você pegar todo o conjunto étnico do país, misturado ou não, ele vai ser taxado nesse mundo, aspas, ideal, branco, ocidentalizado, vai ser considerado de segunda classe, como os latinos, mexicanos, que vão para os Estados Unidos. O brasileiro é esse. Então, aqui no Brasil, ele pose de branco, e na verdade, também tem essas coisas. Você acha que, eu estou falando algum abuso aqui, estou fazendo algum abuso dessa classificação? Porque a gente sabe que dentro do próprio Brasil, Peixinho, por exemplo, quem é considerado branco numa certa região, não é em outra. Enfim, a gente tem toda essa complexidade das classificações e das autoatribuições. Por exemplo, já vou te fazer uma pergunta objetiva. O último levantamento do IBGE trouxe que o Brasil pela primeira vez se coloca majoritariamente negro pela autodenominação dos pardos. Eu acho pardo uma classificação problemática do ponto de vista racial. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso antes da gente voltar para o teu livro. Veja bem, a percepção que a gente tem do racismo no Brasil, claro que lá não pode ser comparada à percepção do racismo nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos, por exemplo, Jim Crow laws, as políticas bem estabelecidas, estabelece qual local do negro, qual local do branco, e alguns estados norte-americanos, pessoas negras, não poderiam casar com pessoas brancas. O Brasil, nós vamos ter o mito da democracia racial, cunhado lá por Gilberto Freire, que vai dizer que no Brasil não existe racismo por conta desse entrecruzamento de raças, etc. E até mesmo isso dificultou a nossa percepção em termos de identidade. Então, aqui na Bahia, eu sou da Bahia. Eu vi durante a minha infância toda que eu não sou homem negro, eu sou moreno, eu sou isso, aquilo, outro, sou cabo-verde. E essa construção, mas, por exemplo, nos espaços da branquitude, os espaços racistas da branquitude, eu não sou aceita. Então, essa percepção construída pelo movimento negro, quem é negro no Brasil? Negro no Brasil são as pessoas de cor, são negros de cor preta e de cor parda. Uma questão de autodeclaração, de identificação, e que viabiliza, por exemplo, políticas públicas e, por outro lado, combate a ideia também da democracia racial. No Brasil, não existe conflitos raciais porque já foram resolvidos por conta desse entrecruzamento de raças. Certo que nós tivemos, na verdade, um aumento de pessoas que se autodeclararam negras, pessoas negras no Brasil correspondem a 56%. E isso nos chama atenção nesse momento, porque as pessoas, houve esse aumento de autodeclaração, de reconhecimento, a partir dessa classificação do IBGE. Há pessoas que realmente se identificam, que há uma questão de identificação, há a questão de pessoas que são lidas socialmente como brancas e que passaram a se acharem como pardas. Aqui na Bahia, nós tivemos um problema, por exemplo, o ACM Neto, que é negro, nas últimas eleições. Não, eu me vejo como negro, mas uma pessoa negra, ela não tem essa, como nós dizemos, esse privilégio branco de dizer, eu me vejo como branco para não passar por violências policiais, para não ser seguido no mercado, para não sofrer alguns julgamentos, para ter acesso à vaga de emprego, como se coloca a boa aparência. E esse, talvez, seja o grande problema, a apropriação de pessoas brancas de uma identidade que foi construída politicamente para viabilizar políticas públicas, políticas afirmativas de combate ao racismo, que é importante. É importante o Estado brasileiro estar encampando, estar promovendo políticas públicas nesse sentido, porque lá atrás, lá no 13 de maio de 1978, quando houve a falta de abolição da escravatura, da escravidão, as pessoas negras foram jogadas na marginalidade. E, por outro lado, houve um incentivo para a imigração europeia na ideia de desenvolvimento da nação brasileira a partir do embranquecimento de pessoas europeias, brancas europeias que vieram para cá, vieram com incentivos financeiros também. Então, essa reparação histórica de que os nossos ancestrais não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à política de diversidade social, de um infrastructure state, como ser visto lá na Alemanha, por Otto Mbismark, a irradiação de um Estado de bem-estar social, um Estado que promovesse o combate à desigualdade promovida pelo capitalismo, isso não atingiu as populações negras que foram marginalizadas, que tiveram escanteadas de políticas públicas. Então, aí, o Sueli Carneiro, inclusive, tem um texto que fala sobre os 10 anos da mulher negra, entre 75 e 85, que ela vai enfrentar essa problemática, ou seja, a escassez de dados sobre pessoas negras no Brasil. Então, se você não tem dados sobre pessoas negras no Brasil, você não tem como você enfrentar um problema derivado do racismo estrutural, você não tem como enfrentar problemas com relação às desigualdades materiais. É importante nós termos esse mapeamento, mas também, como você colocou, algumas problematizações que merecem ser feitas e observadas, se há, de fato, uma expansão de reconhecimento de uma identidade negra, de uma população que buscava se embranquecer, ou, por outro lado, se há também pessoas brancas buscando uma identidade negra. Não, porque eu sou negro, porque eu me sinto negro, porque minha avó é negra, porque eu sou filho de negro, porque isso, porque aquilo outro, mas, beleza, aqui o Brasil não é, o racismo não é por sangue, não se institui por sangue como nos Estados Unidos, é o racismo de marca, pelo fenótipo. Então, pelo fenótipo, você é excluído de espaços sociais, excluído no mercado de trabalho, você é abordado de uma forma diferente pela polícia, pela estrutura de segurança pública, isso por conta do fenótipo. então, eu acho muito importante essa expansão, e sobretudo, no contexto que nós estamos vivendo hoje no Brasil, com suas críticas que nós fazemos, mas, em termos de estrutura de governo, mas importantíssimo, porque nós não temos uma estrutura fascista que nega esta realidade problemática, histórica, com relação às questões raciais no Brasil, como nós tivemos um governo autoral do Bolsonaro. Perfeitamente, Franklin Peixinho aqui no Onze News, deixa eu trazer aqui comentários do nosso público, Aurélio Galvão, parabenizando aqui o Franklin pelo livro, parabéns pela obra do autor, Maria Lúcia Vissoto Paiva, está dizendo o seguinte, viu uma estatística sobre mortos pelas polícias perturbadoras, os estados campeões são Amapá, Bahia e Rio de Janeiro, primeiro, segundo e terceiro lugar nesse ranking vergonhoso, até quando teremos que suportar isso. Eu vou aproveitar aqui para colocar, eu coloquei no bate-papo, para quem quiser adquirir o livro do Peixinho, está aqui, editoramondru.com, o link é muito grande para vocês copiarem, por isso eu coloquei no bate-papo e vocês podem clicar e vão ser direcionados diretamente para a editora. Como eu prometi para a Flávia, está aqui o Twitter da Flávia Lefebvre, também coloquei no bate-papo para vocês e o Marcelo, Luiz Alves, está dizendo aqui, sou afrodescendente de pele branca. Obrigado, Marcelo. Ô, Peixinho, eu queria que você falasse do teu livro, você situa as ações do teu livro na penitenciária Lemos de Brito, no estado da Bahia. Quem são os personagens e como é que você estruturou essa obra, porque é uma obra ficcional, não é? Isso, é uma obra ficcional, não é? Ela tem, ela é enredada dentro da penitenciária Lemos de Brito, não é? Nós temos alguns personagens, a história, ela não gira em torno de um personagem, mas de um grupo, não é? Resgatando a própria concepção filombista de vivência do todo, da nossa vivência como povo negro e também de vivência como povo indígena. A história, se a gente vai pegar para poder entender a cosmovisão dos povos originários ou de povos de santo, dos povos quilombolas, nós vamos ver que a nossa existência é coletiva, não é uma existência individual. Eu costumo até dizer, a glória do caçador, sou filho de Oxóssi, né? A glória do caçador não é caçar para si, é caçar para a aldeia, é trazer alegria para a aldeia, né? Então, com esse livro, o História da Casa Verde, ele vai estar, ele vai estar dividido em alguns capítulos, né? Se passa dentro da penitenciária Lemos de Brito e traz dentro dos relatos ficcionais, né? São seis capítulos, alguns pontos que nós, que eu busquei problematizar, né? Por exemplo, a opressão de classe, também trazido com a questão de raça, questões relacionadas, por exemplo, a identidade, né? De gênero e a orientação sexual na figura de Babalô Longorghini e, por outro lado, o racismo religioso que se vive dentro e de forma bem tensionada dentro da prisão. Porque, por exemplo, a ação de algumas igrejas neopetencostais, né? Que vão para dentro das prisões fazer racismo religioso mesmo, dizer que o culto de matriz africana é de origem demoníaca, quando na nossa... Eu sou de Axé, sou Ogã, há 21 anos, quando a gente não... Na nossa religião não existe demônio. É só figura cristã. O demônio é cristão. Então, há esse racismo religioso, essa pregação, há a obra mesmo do Edir Macedo, Caboclo, Os Orixás e Demônios, que é uma obra criminosa. Ela é criminosa. Ela é distribuída nas prisões. Então, quando você chega lá, um presídio negro, na Bahia, com pessoas negras, e há a expressão do racismo estrutural de uma punição na sua cara, pessoas que vêm de bairros populares, como Liberdade, Engenho Velho da Federação, Engenho Velho de Brotas, que são quilombos urbanos, bairros que se formaram a partir de quilombos, e onde tem os grandes terreiros mais históricos da Bahia, Gantuar, terreiros de Bocum, Nisimboiá, etc. Há pessoas lá dessas comunidades que não podem expressar livremente a sua religião, porque são atacadas diretamente por essas denominações neopatencostais, que, além de ser criminosa, porque, eu digo criminosa, porque cometem crime de racismo mesmo, a injúria, a injúria racial, então, esse é um ponto que eu trago, por exemplo, eu vou falar sobre a fuga de Babalu, Lamborghini, misturando um pouco, trazendo um pouco dessa discussão sobre a questão de orientação sexual e o feitiche que se é feito em cima do homem negro, o homem negro que deve ser aquele homem que corresponde sexualmente, que tem um falo grande, etc., e nós não podemos ser gays, nós não podemos ser bissexuais. Tem mais essa, hein? A figura do homem negro tem que estar encarnada na figura do homem hétero, top, o cara que chega, enfim, e essa é uma discussão também que desemboca na própria discussão que Lélia Gonzalez faz. Então, essa obra, ela abre para várias discussões. Lélia Gonzalez faz sobre a sexualização da mulher negra no Brasil, o que se amulata tipo exportação, a mulher negra da cor do pecado. Aí, um outro ponto também, lá no capítulo Chico, Ladrão de Pão e de Volta a Belo Monte, nós vamos também focar, eu vou trazer um pouco dentro dos relatos, claro, de uma forma ficcional, de uma forma literária, sobre a nossa herança indígena, né? Há um pouco de mim, aliás, há muito de mim nessa obra, né? Até porque eu faço uma leitura, a minha família é do Recôncavo, minha mãe de Coração de Maria, e é meu pai do sertão, lá de Alcruz da Cunha. Então, tem uma família lá, do lado de Canudos, Cocorobó, que é um território histórico, onde teve passagens de cangaceiros, onde teve a luta de Belo Monte com a revolta de Canudos, etc. Então, essas reminiscências históricas que vêm por uma memória coletiva e ancestral, ela está nessa obra. como eu falo de Belo Monte, estou falando da existência de grupos indígenas que lá viveram e ainda vivem, como Imanzae, né? A cidade de Imanzae, que é uma cidade lá do sertão do Semiare, do Baiano, e que há uma presença indígena bastante forte, como também a presença indígena ali na região de Bendegol, né? De Quilombos. Essas existências que vêm, que nascem, como eu falei, de uma memória coletiva, de uma memória ancestral e histórica, ela está presente nesses capítulos, são seis capítulos que eu vou falando de uma narrativa dentro da prisão, de um encarceramento de pessoas negras, que há a figura da mãe evangélica que vai lá, há também a dona Esmeralda que é uma mãe de santo, que é a mãe de Babalô Lamborghini, que se envolve com um homem hétero, né? Aí tem uma trama, ela se envolve com um homem hétero e esse homem hétero, supostamente hétero, não assume essa relação porque é casado com a mulher, tem uma relação padrão e aí vai desembocar numa trama que Sarará, que é o algóis da prisão, um preso que explora o comércio de bolas, de fábrica de bolas na prisão e explora outros presos, simbolizando o sistema capitalista. Esse cara vai utilizar essa informação para poder fazer algumas chantagem sentimentais, sentimentais. Aí entra também seu Diógenes, que é um homem negro, um organo de camomblé e que é o agente penitenciário, que vai se tornar amigo de Babalô Lamborghini e vai ajudar ela no desatar desse nó. Ô, Peixinho, eu estou aqui encantado com a sua descrição, você está quase que num brainstorm aqui com a gente da sua composição, tanta criatividade, tantas informações. Olha, eu estou muito ansioso para ler o teu livro, viu? Eu vou encomendar e vou querer... Acho que é uma obra, estou muito curioso mesmo. E eu quero... A gente, infelizmente, chegou aqui no nosso termo, aqui no nosso programa, Peixinho, mas eu vou ter que te chamar de novo aqui para a gente voltar a conversar sobre esses temas, sobre o seu processo criativo, que faltou, muita coisa que faltou, por exemplo, a gente conversar um pouquinho sobre os personagens, como é que você descreveu cada um, como é que você caracterizou. Olha lá o sorriso do Peixinho aqui. Muito bom ter você aqui no Onze News. Eu quero agradecer todo mundo que nos acompanhou. Mais uma vez aqui o livro do Franklin Peixinho, Histórias da Casa Verde, Cor, Cárcere e Liberdade, a capa ficou maravilhosa. Acho que é do Jefferson, está aqui a ficha técnica do livro, Jefferson Barbosa, ficou muito bonita, como é que é o nome dessa arte aqui? É inspirada do Andícaras. Xilogravura, não é? É. É uma xilogravura. Espirada nas ideogramas dos Andícaras africanos, que são ideogramas de origem yorubá, também que está dentro do livro. Há esse diálogo sináutico. Perfeitamente. O endereço para quem quiser adquirir o livro está no bate-papo, depois eu vou continuar divulgando aqui ao longo do nosso programa. Eu quero desejar um fim de semana maravilhoso para todos vocês que nos acompanharam aqui na TVT, aqui no canal do Ponde, mais um Onze News. Peixinho, obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Vai voltar aqui em breve para a gente voltar a conversar sobre isso. E a gente volta na semana que vem com mais um Onze News. Gente, obrigado. Valeu, Peixinho. Valeu, Conde. Tchau. Fico, filho. Tchau. Tchau, tchau.